Vitor Rupuskaim é o juro Rupuskaim é a última, igual é vitário Aivor! Ali, vamos ser meus alentos Perfeição com Aivor! É este vídeo e eu venho lá com esses gols What's up? Vida, 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 vida Vida, vida, vida Vida, 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 vida Vida, 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 vida Vida, 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 vida Vida, 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 vida Vida, 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 vida Vida, vida, vida Vida, 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 vida 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 O que é isso? O que é isso?